Firmado, p*** de 10, rola muita putaria Firmado, p*** de 10, rola muita putaria Vinheta, machuca papas Vinheta, machuca papas Vinheta, pateta, pateta Vinheta, pateta, pateta Rola muita putaria Rola muita putaria Vinheta, pateta, pateta Machuca papas Firmado, p*** de 10, rola muita putaria Vinheta, pateta, pateta Vinheta, pateta, pateta Machuca papas Vinheta, pateta Machuca papas Machuca papas Vinheta, pateta, pateta Machuca papas Vinheta, pateta, pateta Vinheta, pateta, pateta, pateta Machuca papas Machuca papas Amém.